Scooby, sabe o que eu mais gosto em bibliotecas? Os livros? Não, é porque aqui nós podemos ficar bem longe daquele fantasma. É mesmo? E foi legal a Velma confiar na gente por uma tarefa tão importante assim, né, Scooby? Me dá comida. Por aqui, senhor. Por acaso, a senhora tem alguma coisa maior que a super extra extra grande? Temos, mas não está no menu. Oh, e terão que assinar confirmando que não somos responsáveis se morrerem. Queremos esse. Tudo bem, mas vocês têm que ir para outra mesa. Por quê? Porque essa é menor do que a pizza. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah? Oh! 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 Ah! Se não se importar, queremos ficar sozinhos com a pizza Tudo bem, podemos embalar as sobras pra vocês As sobras? Olha aí, Scooby Eu só queria dizer que é uma honra estar na sua presença Eu aposto que é, né, Scooby? O que é a Lotte? O que é a Lotte? Ela é do Estrela Talentosa e já ganhou vários outros sapatos Ela estava ótima no Cantores da América e cante ou morra e cante cantando canções cantantes. Eu não dou autógrafo pra ninguém de meia calça e shortinho, porque é muito errado. É isso aí, corre mesmo. Sai daqui. Eu quero que mandem uma mensagem pra Daphne e pro Fred. Fala que eles não têm a menor chance. Eu vou acabar com qualquer um no meu caminho. Vou beber o sangue deles. E as famílias vão chorar sobre os corpos derretidos. Não vai sobrar nada além dos lenzinhos. E assim jura, lote! L-O-T-D É... Lote! 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 Chegou, lute! Lote! Obrigado.